Olá pessoal, no Jornal da UFES de hoje você vai ficar por dentro de uma ação que a empresa Júnior de Ciências Contábeis da UFES vai realizar na feira do Rosa Elze. A gente também destaca que violência no ambiente escolar será tema de palestra na UFES. Além disso, 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. E mais, há 49 anos começava o maior festival de rock de todos os tempos. Isso é o que você ouve no Jornal da UFES às 11 da manhã com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.